Hoje é terça-feira, dia 21 de abril de 2020. Mais um dia se inicia. Beijos pro meu maternal. E nossa aulinha de hoje é nossa aula de matemática, né? Vamos assim estar estudando matemática hoje. Na festa de aniversário de Vito, todas as crianças vão ganhar um chapéu como este. Então, na festa de aniversário de Vito, todas as crianças vão ganhar um chapéu como este. Vocês gostam de festa de aniversário? Vocês gostam de bolo? Vocês gostam de brigadeiro, de beijinho, de bala, algodão doce, cachorro quente? Então, foi esse chapéu que foi usado no aniversário de Vito. E esse é um chapéu muito colorido, né? Laranja, vermelho, amarelo, azul. Onde utilizamos várias cores nesse chapéu. Então, foi esse chapéu no aniversário de Vito. Qual forma mais se parece com esse chapéu circule, né? Então, qual das formas aqui mais se parece com o chapéu, né? Aí vocês vão circular, né? Será que é o círculo, né? Será que é o... essa daqui? Será que é essa? Então, vocês vão circular, né? Aqui a cor rosa, aqui laranja, aqui azul e aqui o laranja. Qual é a mais que se parece? Essa daqui. Então, vocês vão circular, né? Essa forma geométrica que mais parece com o chapéu, que foi usado no aniversário de Vito, né? Aqui na página 20. Vamos para a página 21. Chegou a hora de comer o bolo da festa. Hum, que delícia! Olha o bolo. Tá, que delícia! Brigadeiro e beijinho. Vocês gostam? As bolas, né? Bola vermelha, verde, laranja, azul, lilás. Que delícia! Qual é a forma que mais se parece com o bolo de aniversário de Vito? Circule, né? É essa forma, é essa, essa ou essa. Então, qual parece mais com o bolo? Essa forma aqui. Então, vocês vão circular. Essa, né? Representando o bolo do aniversário de Vito, né? Que foi delicioso esse bolo maravilhoso. Nesse brigadeiro e esse beijinho. Então, atividade no livro de matemática. Livro de matemática, né? Página 20 e página 21 do nosso livro de matemática. Página 64. Outra atividade gostosa de fazer com a família é o piquenique. Que delícia! É muito bom, muito divertido. Pinte de azul a cesta de piquenique que são iguais. Essa cesta aqui, tem essa cesta, tem essa, tem essa e tem essa. Qual é a cesta igual aqui? Essa é igual a essa? Essa é igual a essa? Ou essa é igual a essa? Então, essas duas são iguais. E tá pedindo aqui a atividade. Pinte de azul as cestas de piquenique que são iguais. Vocês vão pintar essas duas, né? Cestas. Vamos ver quantas cestas temos aqui. Uma, duas, três, quatro. Temos quatro cestas, porém duas iguais e duas diferentes aqui. Que delícia, né? Com bastante lanches, frutas, cachorro quente. Aqui também, né? Sanduíche, frutas. Então, vocês vão pintar as duas iguais. O piquenique é muito bom, né? Devemos sempre fazer piquenique com nossa família. Esses dias, não. Ficar em casa. Fazer piquenique em casa com a mamãe e com o papai. Quantas cestas você encontrou? Pinte o quadradinho com o numeral correspondente. Quantas cestas você encontrou? Pinte o quadradinho com o numeral correspondente. Quantas cestas tem aqui? Quantas cestas tem? Vamos ver os números. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, quantas cestas tem aqui? Tem uma cesta. Tem duas, tem três, tem quatro, tem cinco. Quantas cestas tem? Tem quatro cestas. Então, você vai pintar o quadrinho correspondente aqui, ó. Vai pintar o quadrinho que tem o número quatro. Porque tem quatro cestas. Porém, duas iguais e duas diferentes. Atividade no módulo. Página 64. Vamos para a página 68. Ao chegar em casa, os filhos podem ajudar seus familiares na arrumação das compras. Pinte a geladeira que está fechada, né? Está a geladeira aberta, né? Quem gosta de ir para o mercado com o papai e com a mamãe? Quem gosta de fazer compras, né? Gosta de ir para o mercado comprar chocolate, comprar biscoito, comprar danone, comprar refrigerante. Então, essa geladeira aqui está cheia, né? Está aberta. Aqui tem a menina pegando água, arrumando a geladeira que está aberta. E essa geladeira aqui está o quê? Fechada. Então, a atividade está mandando pinte a geladeira que está fechada. Vocês vão pintar essa ou essa, né? Essa geladeira está aberta e essa está fechada. Então, vocês vão pintar com a ajuda do papai e da mamãe essa geladeira que está fechada, né? E aqui é uma geladeira com bastante frutas e bastante alimentos, né? Vamos para a página 69. Às vezes, né, compram flores no mercado, pois gostam de enfeitar as casas com várias flores. Então, as mães, né, nós mulheres, mamães, gostamos de enfeitar nossa casa com flores, porque flores traz o quê? Traz harmonia, traz paz, traz alegria para nossos... Colorido num vaso que tem poucas flores, né? Esse vaso aqui tem quantas flores? Uma, duas, três. E esse vaso aqui? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e dez, onze. Qual é o vaso que vocês vão pintar que tem poucas flores? Esse ou esse? Então, vocês vão pintar esse vaso aqui, bem colorido, fazer um colorido bonito nesse vaso que tem poucas flores. Complete com a letra inicial, flor, né? A mamãe vai ajudar vocês a fazer a letrinha C, que é um pratinho, pratinho em cima e pratinho no meio. Fazer a letra C aqui dentro. Curte quantas letras forma a palavra e depois a gente não vai ajudar. Quantas letras é C? Uma, duas, três, quatro, né? As palavras, flor, do nome, flor, tem quatro letrinhas. Então, aqui nessa atividade, vocês vão pintar o vaso que tem poucas flores, são regras, né? E o que tem muitas, vocês vão deixar, né? E sabendo de quem, que flores é muito bonita, né? Na harmonia com a nossa casa, é uma letra. Nossa atividade no módulo, né? Vai ser a página 68, página 64, página 68 e página 69, aqui no nosso módulo, né? Módulo do maternal, 64, 68, 69, né? E tem uma historinha. Vamos brincar de pensar? Então, vamos pensar na aula 3. Eu adoro ouvir histórias. Eu gosto de contar para meus amigos e familiares. Eu aprendo muito. Então, vamos pensar nas historinhas, né? Nas aulas 3. Vocês gostam de contos? Vocês gostam que os adultos contem histórias? Então, vamos ver aqui. O grilo de Galá estava com os olhos fechados, deitado na grama verdinha da floresta. O castor Dinho estava trabalhando, aprendendo com seu pai como fazer uma casa dentro do riacho. A ariranha Pepita estava com balde e uma pazinha na mão. Ela ia se sentar perto do banco de areia. Então, aqui são os animais dentro da água e muitos na areia, brincando com a areia. Outro aqui na grama verde, né? Bem à vontade, né? Ei, Pepita, o que você vai fazer? Um castelo de areia. Nossa, que legal! Me ensina como se faz. Eu não. Eu aprendi com o de Galá. Peça para ele te ensinar. Então, quando vocês vão para a praia, eu creio que vocês, com seu baldinho, com sua pazinha, gostam de fazer um castelinho de areia. Assim, os animais também, aqui nessa historinha, eles gostam de fazer os castelinhos deles de areia. Ei, diga lá! Me ensina a fazer um castelo de areia? Espere um pouquinho, que eu te ensino, Dinho. Ei, o que você está fazendo? Brincando de pensar. Brincando de pensar. E como é que se brinca disso, né? Pensando no que vai fazer, né? Muitas vezes a gente está imaginando. Hoje eu vou brincar de casinha. Hoje eu vou brincar de esconde-esconde. Hoje eu vou brincar de roda. Então, eles aqui estavam pensando como iam brincar. Aqui é fácil. É só você escolher uma coisa e tentar enxergá-lo. Aqui dentro. Ó, como se fosse um filme. Nossa! E que filme você está vendo agora? O mar, a praia, a areia. Como a Pró falou, não é que mar lindo, né? O mar azul, muito lindo. Vocês querem ver também? Fechem os olhos. Respirem fundo. E olhem na sua mente. Veja como é lindo. Então, o mar é lindo, né? A natureza é coisa de Deus. Aqui tem o coqueiro, né? Aqui também tem umas dunas. Então, o mar é muito bonito, né? No mar, vocês brincam, se divertem, fazem castelo de areia. E além do baixo, tomam banho. Bastante banho. É água do mar, eu quero. É água salgada. Que legal! Eu estou vendo. Olha, estou nadando. Uh! Ei, na minha praia não tem coxinha. Não. Mas tem uma tartaruga marinha. Que legal! Eu estou vendo. Olha, estou nadando. Uh! Ei, na minha praia não tem coxinha. Não. Mas tem uma tartaruga marinha que é linda. Eu também. Puxa, tem um monte de conchinhas na praia. Que legal esse filme. Ei, Dinho. Pense agora em um castelo de areia. Preste atenção como o castelo é. Estou pensando, né? Então, aqui nós falamos, né? Nessa manhã, sobre praia, sobre pensarmos no que brincarmos, né? E sobre a diversão dos animais, né? Então, nossa aulinha de hoje foi o quê? De matemática, né? E que vocês tenham um bom dia e até a próxima aula.